A partir do mês de abril, duas empresas participaram do processo licitatório, onde que uma ganhou a parte do lixo orgânico, que vai para aterro, e outra que ganhou o lixo reciclável, que vai para reciclamento, que pode ser reaproveitado para outra finalidade. A gente sabe que a responsabilidade é de todos nós. De nós, produtores de lixo, moradores, que me incluem, vocês incluem também, o povo que está assistindo também. É da responsabilidade também do município, que é a parte gestora, dar o fim desse lixo que nós produzimos. E as empresas coletoras, as duas empresas coletoras, que têm a sua responsabilidade bem grande também, porque participaram do processo, venceram cada um no seu item, e que têm a responsabilidade de recolher. O que está acontecendo, o que acontecia até o final de semana, e em alguma comunidade, tipo o Sede Capela, está acontecendo também, é que há uma empresa que recolhia o orgânico, recolhia o orgânico. A empresa que recolhia o reciclável, somente recolhia o reciclável. Mas tinha mais um outro produto, que nós somos responsáveis, que nós que produzimos, que não soubemos separar, que é o misturado. Mas é de quem é a responsabilidade. Até então, lá atrás, era mesmo a sistemática, mas era uma empresa só, ela responsável para coletar todo o lixo. O que ela fazia? Carigava tudo. Carigava tudo. E agora, aquele indesejado, não quer. Se não fosse, na quinta-feira, uma empresa que recolhe o orgânico, botar caminhões extras e recolher tudo, a nossa cidade na Páscoa estaria um lixão. Pode ter certeza disso. Lá no Executivo, eles sabem disso. Eu não estou criticando o Executivo, eu estou criticando as empresas que participaram do processo legislatório. que eu vou falar também, que muitos vão me aplaudir, que é quanto aos imigrantes venezuelanos, que não tem a cultura que o nosso povo aqui teve, tem, e joga aleatoriamente o lixo em qualquer lugar. Em Tereno Baldio, fazendo acúmulo. Então, essa população, que nós, itapiranguenses, recebemos bens, porque nós tínhamos uma falta de mão de obra nas nossas empresas, elas têm que ser inseridas na sociedade, mas seguiam os nossos costumes daqui, não os costumes deles, que eles vieram do país deles. No perímetro urbano do município, nós temos mais de 3.500 moradias, no rural, quase 3.000. Então, se nós pensarmos quanta residência produzindo lixo e quanto lixo nós produzimos por dia. Então, falar que é... Nós já discutimos inúmeras vezes aqui nesta casa, problemas pontuais em alguns lugares, mas dizer que todos temos responsabilidade. Então, são muitas famílias, muitas residências, a quantidade de lixo que se vem produzindo é cada vez maior. Então, nós percebemos, no último mês, a piora. Já se tinha um problema, que nós estávamos buscando colocar as situações, sugerir para melhorar, e, no último mês, teve essa piora, sim, em virtude dessa mudança da empresa, de ter duas empresas. A gente circulou pela cidade, fotografou, fiz vários registros, levei para o setor responsável, na minha rua próximo, caminhei também avaliando as lixeiras, ia na janela correndo, quando escutava o barulho do caminhão para ver o que eles iam levar. E aí ficava surpresa, porque levava metade do que estava na lixeira. E aí talvez vem isso, que tem a parte que ninguém quer, que não compete, não é nem seco, nem é orgânico, é misturado, e aí ninguém leva. Por muitas vezes, as pessoas responsáveis das empresas levavam os sacos de lixo até o meio da rua, e aí depois vinha o caminhão e não recolhia do meio da rua. Esse lixo permanecia por vários dias no meio da rua. Então, a gente também foi pontuando essas coisas e levando. Fiz como forma de pedido de providência, o que já levei, já mandei as mensagens que me foram encaminhadas por várias pessoas nos últimos dias. O prefeito me falou que na quinta-feira as duas empresas já foram notificadas quanto ao cumprimento do contrato. Então, elas já estão cientes disso. Também colocar que tem outras pessoas também responsáveis, que nas licitações existiam os fiscais das licitações. Então, a gente tem o fiscal do lixo seco e o fiscal do lixo orgânico. Coloquei também no formato de sugestão que ao circular para observar se as empresas estavam cumprindo com a licitação, eu verifiquei que várias lixeiras estão sem identificação e aí tu conversa com uma outra pessoa, às vezes as pessoas já não lembram mais se a lixeira amarela é qual lixo, a verde, né? Daí, como que vai colocar certo? Então, é todo um processo desde a nossa casa, a questão da separação, do acondicionamento, da coloca no dia certo, de colocar no dia certo e no horário e também de tu saber a lixeira certa de colocar, senão o caminhão vai ver que está na lixeira errada e não vai levar. Então, é todo um processo que precisa ser visto.